Peraí, perdi 200 reais nessas jogadas que eu fiz, mano, então vamos tentar virar esses 200 aqui, mano, tentando pegar essas bolinhas aqui, ó, tem que ter muita calma, rapaziada, pronto, 200 pila, vambora, rapaziada, consegui, mano, perdi 3 vezes, e é isso, consegui os 200 já de novo, eu vou tentar mais vezes depois, mano, vou tentar em casa agora, vambora, tá o link pra vocês entrarem em marcha. Bom, rapaziada, tô começando um vídeo novo aqui pra vocês, mano, que, cara, chegamos já do acampamento, tá tudo certo já, rapaziada, tava gravando com o João antes esses dias, e, mano, tô aqui na esquina, tô de boa, o Jorge falou que ia colar aí, ó, acho que ele já tá ali, mano, o Jorge já tá ali, ó, rapaziada, ele tá lá, ó, esperando a gente, e, mano, vou falar com ele, rapaziada, faz uns dias que eu não falo com a Sara, mano, e eu não sei o que que tá rolando, tava sem internet no acampamento, tava sem internet nenhuma, mano, e eu não sei o que que tá rolando, nem, não sei se ela tá bem, eu mandei mensagem, mas ela não respondeu ainda, e, mano, chamei o Jorge, né, não tem nada pra fazer, eu chamei o Jorge hoje pra gente, pra gente gravar, fazer alguma coisa, e, ó, tranquilo, o Jorge tá ali, ó, já, ó, me esperando, na tranquilidade, e, mano, vamos ver, vamos ver, eu quero, mano, eu quero fazer um bagulho muito massa hoje, porque, né, né, Jorge, tranquilo, mano, quer de boa? E aí? Tem um bilhetinho pra ti aqui. Que bilhete? Cara, tu vai mostrar esse bilhete mesmo? Sim, abre aí. Que que é? Então, eu seguro, abre aí pra galera. Ô, Jorge, você tá me tirando, né, isso aqui é brincadeira. Não, o jeito que tá escrito o bilhete. Não tá escrito nada já. Então, nada. Nossa, mano. Essa piada foi muito boa. Então, viado, é, mano, eu tava no acampamento, vocês sabem? Viu, 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 aham? Ih, mano, eu quero fazer um bagulho massa hoje, tá ligado? O que tu quer fazer? Eu quero se encontrar com a Sarah e fazer um bagulho romântico com ela. Ah, eu acho da hora, porque eu não sei o que que tá acontecendo, vocês estão todos... Não, faz tempo que a gente não se vê, faz dois, três dias, mano, a gente tava no acampamento sem internet, aí eu não consegui falar com ela. Então, eu tentei, eu tentei falar com ela também e não tô conseguindo. Não tá? Não falei, mas com a Sarah, olha, já faz... Mas você tem internet? Hã? Como assim? Você não tá conseguindo também? Não, eu tenho internet, eu mando mensagem no mesmo... Não, eu mandei hoje também, ela não respondeu. Mano, então, eu queria falar contigo, né, mano? Ó, presta atenção. Falou um garbão aí pra mim romantizar com ela bem de boa. Hoje eu tô diferenciado. O que que tu vai fazer, Jorge? Um cemitério de fundo, outro cemitério aqui, minha caminheta ali, vou fazer uma mágica. Pode fazer. Você tem que pegar e tirar isso aqui de cima, vai, pode tirar. Eu? É, tira. Ai, que garotrancha, sai daqui, Jorge, seu louco. Mano, sério, sério, Jorge. Ô, mano, faz tempo que eu não vejo minha namorada, para de zoar, viado. Tá vendo aquele túmulo ali, ó? O quê? Atrás daquele túmulo mais rosinho ali, ó. Esse ali, ó, tá vendo? Tá meio que vermelhinho ali, ó. Ali apareceu a cabeça ali. Ô, Jorge, tá? Para de zoar, mano. Ui, cara. Mano, eu quero se encontrar com a minha namorada, que faz tempo que eu não vejo ela. Mas aí, cadê a tua aliança, mano? Mano, eu não tô com ela agora. Só porque ela jogou aquele dia no Speedway? Ah, deixei em casa, mas não dá nada. Aí vocês não vão conseguir entender, mano. Viado, eu só quero achar um lugar bom pra gente se encontrar e ficar de boa. Eu quero fazer meio que um piquenique, sabe? Ficar de lovezinho, pá. Tá, então eu vou te mostrar um lugar top que tu vai curtir. É mesmo? Tu lembra aquele lugar que o Eduardo uma vez te empurrou e tu deu com a canela? Tu caiu num buraco, tipo um precipício? Não sei. Tinha água, alguma coisa? É, lá é o mar. Ah, o... A caixa de água mineral lá, né? É aquela caixa de água lá. Tô ligado. Se desse um túnel de água assim. Aí tu tava fazendo uma foto assim, ele pegou, te empurrou e tu... Sim. Tô ligado. Não! Não, foi eu que empurrei. Eu lembro, não foi no mesmo lugar. Foi em outro. Foi onde tu empurrasse ele. Eu empurrei e ele caiu. Lá aquele dia ele se machucou. Será? Eu acho que não, viado. Eu sei num outro lugar melhor. Sério? Mas vamos lá também. Tá, mas onde é que quer ir então, primeiro? É caminho, viado. E tipo, é... Sabe o gramadinho, viado? Sério. Eu lá dá pra fazer um... Um piquenique muito massa, mano. Ficar de lovezinho lá. Mano, primeiro vamos ver esse lugar. Nem tô conseguindo falar com ela ainda, tá ligado? A gente manda a localização e eu chamo um Uber pra ela ir. É, né? Ou vamos passar a buscar. Meu Deus, Jorge. Tem que limpar isso aí, né? Eu sei que eu fico fazendo isso. Meu Deus, mano. Acho que sou eu. Tá suja a caminhonetinha. Bora, vambora, rapaziada. Vamos subir aqui já, hein, mano? Então, olha, mano. Olha que é melhor. Olha esse Waze aí, porque pelo amor de Deus, mano. Mano, as polícias tão brabas hoje, hein? É, mas é porque... Só porque meu escapamento é... É... Com pente? Não, no meu cabelo não tem pente. Como não? Não é pente isso aqui. Beato, você viu que o Jonathan pegou a Ranger dele? Graças a Deus, né? Tá brabo, hein, mano? O motor só tá amaciando. Tá dando uns barulhos que eu nem sei como é que é. Você olha que faz barulho? Faz. Tá dando uns barulhos assim, mas tá amaciando o motor, tá ligado? Como que tinha barulho? Ai, meu Deus, você vai pegar... Nossa, eu peguei as tartarugas. Ô, mano, aqui é o melhor lugar pra se encontrar com uma namoradinha. Ficar de uns lobes em um morro. Eu acho que aqui na frente é o melhor lugar mesmo. Não, cole que tem até uma árvore boa aqui, viado. Só dirige aí. Vai ter que descer esse morro. E, mano, eu só não sei se ela vai conseguir passar num muro, viado. Tem que pensar numa coisa. Oi? Ela vai vindo de Uber. Que eu não vou buscar ela. Não? Claro que não. A gente andou isso tudo aqui. Agora eu vou atrás pra buscar ela. Ah, tá. Tem que mandar ela ir vir de Uber, então. Se ela quiser mesmo, ela vai te ir. Ah, então. Mas vê a hora aí, porque tu também tem compromisso, né? Aí você tem que buscar o caão aí, seis horas. Daqui uma hora. Daqui uma hora. Tem uma hora. Se rolar isso aí. Mas então é o seguinte. Vamos só ver o lugar. Daí eu marco com ela. Tá bom. Mas aí tu... Não. Tu liga pra ela? Vou ligar, então. É, vou marcar com ela. Ó, tem aqui que desce. E, mano, tem ali, ó. Perto daquele poste, a gente desce ali. Dá pra estacionar também, mas... Eu já conheço o lugar aqui, mano. Não, eu quero mostrar pra galera, né, mano? É aqui embaixo. Aqui é um lugar muito lindo, meu viado. Sim. Então dá pra parar naquela outra entrada. É, ou dá pra ir parar aqui e pular esse muro aqui, ó. Não, eu tenho um lugar melhor pra lá. Isso que tu diz, Jorge. Eu tenho um lugar melhor pra lá, sim. É lá. Rapaziada, já deixa o like, mano. Se inscreve no canal aí. A gente tá com quase 300 mil nesse canal, cara. Que insano, rapaziada. É nóis, mano. É nóis. E o Jorginho também tá com um milhão e cento. Um milhão e duzentos. Um milhão e duzentos? Paraca, isso sim, Jorge. Vamos descer aqui, mano. E vamos ver um lugarzinho bom aqui. Marcha boa, Jorge. Pra fechar a caminete. Fechando certinho. Vamos lá, cara. Olha o Gteca aí, ó. É Gteca esse aí, mano. Caralho, brabo. Mano, tem um lugar lá embaixo, Jorge. Tem lá embaixo, mano. Vamos ali. Tu quer ir por onde? Por ali. Tá fechado, ó. Fechado. Sim, não dá mais pra ir ali. Por isso que eu falei, viado. Eu já vim aqui já. Pra ver o lugarzinho, tá ligado? Vem aqui, vem aqui. Rapaziada. É, fecha aí. Tá de boa. Rapaziada, é o seguinte, mano. Fiquei uns dias sem gravar com o Jorge. Fui gravar com o Jonathan ali. Num acampamento que ele tinha me chamado. Foi muito legal, Jorge. Tu não ficou sabendo, mano. Aconteceu um bagulho muito macabro, mano. O quê? O Zarolho atacou a gente. O Zarolho, claro que sim. Meu Deus, viado. O Yorra não aguentou o rolê. O Yorra não aguentou. Ele se cagou na calça, pra tu ter uma noção. Cocô, tipo assim? Sim, porque se cagou. O que que tá fazendo aí, Jorge? Queria ver... Lá pra baixo, aqui é casa, viado. Nossa, deve ser uma beleza, né? Acordar com uma vista. Certo. E, mano, a gente tentou fazer de tudo pra pegar esse cara, velho. Foi uma loucura. Vamos descer aqui, ó. Acho que é aqui, mano. Por aqui dá. Sim, eu acho que dá, velho. Só que eu não sei se ela vai conseguir pular um muro. Ó, deixa eu te falar uma parada. O quê? Vamos... Vamos conferir se não dá pra ir por ali mesmo. Será, mano? Porque acho que é mais fácil que pular aquele muro. Tá, depois eu ia ver, então, o muro. Só vamos ali ver se dá por lá. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, embaixo. Mano, eu acho que ali dá, ó. Vamos ver por ali, ó. Que antes nós passava aqui, ó. Era a voazinha, né? Ah, era só pegar ele. Só que também eu tenho que cuidar pra Sarah não enjoar, né? Porque... Eu vou te falar uma coisa. Como é que tu vai vir em um lugar igual a esse aqui? Não, mas... Nossa, ó. Dá mesmo, viado. Só descer a trilha. Quer descer? Não, né? Na verdade, empresta o seu celular pra eu ligar pra ela. Hã? Eu acho que é uma boa. Liga pra ela. Consegue? Vamos ligar pra ela, então, rapaziada. Um marcho boa, mano. Nossa, ó. Ninguém da rua, assim. Vambora. Aí, então, viado. Liga pra ela aí, que vai ser melhor, mano. Vai ser dez vezes melhor. Que eu não sei também, né? A gente vem ver o lugar, assim. Vinda aí, chegar, ela não quer vir em parra. Eu tenho que sair também, Zé. Ah, entendeu? Sarah? Oi. Deixa eu falar, deixa eu falar. Oi, Sarah. Oi, oi. Eu tô com o Fábio aqui, ele quer falar contigo. Ah, pode falar. Peraí, fala com ele, então. Oi, vida. Oi. Tudo bem? Tudo. Como é que você tá? Você tá bem? Tudo bem? Sim. Bom, você tá fazendo o que agora? Ah, eu tô aqui em casa. É, tá sozinha? Não. Tá com quem? Tô com a minha família, né? Ah, tá. É que eu e o Jorge, a gente tá aqui na praia agora. Sim. Peraí, tá abrindo uma moto agora. Peraí. Nossa, o cara passou voando. Daí, a gente tava aqui num lugar muito legal. A gente tava vendo aqui. O lugar é bem legal. Eu não vou ficar, eu vou sair, sabe? Eu deixo vocês à vontade daí, entendeu? Não, calma, Jorge. É que, assim, eu queria te convidar pra ela sair e dar uma volta, assim, pra gente conversar. Que faz tempo que a gente não se vê, sabe? O que se fala. É, então. Você tava sumida, daí... Daí, eu também, eu tava no acampamento, eu não consegui mandar mensagem. É, eu fiquei sem carregador, deixei meu carregador numa casa de uma amiga. Você tava na casa de uma amiga, sem carregador? Eu tava na casa da minha amiga, com o meu carregador, daí eu voltei pra minha casa e esqueci. Ah, entendi. Mas deu dois dias sem carregador, sem responder, na casa da minha. Sério? Uhum. Ah, era alguma coisa... E eu também, o que eu tenho a ver com isso? Também não me respondeu mais? Ah, então. Porque eu tava sem bateria, né, Jorge? Ah, entendi. Ah, não, tranquilo. Então, você vai poder vir? É que o lugar já tá... O quê? Não vou poder ir porque... Tem que jantar com a minha família. Ah, tá, entendi. Então, fechou, vamos marcar um dia, então. Eu vou te trazer aqui, o lugar é bem legal, tá? Sabe o que que é, Sarah? É que o Fábio tá querendo ser romântico. Eu tô tentando ajudar ele, porque ele é muito ruim. Não, o Jorge só tá falando merda, ele não tá ajudando em nada. Ele tá falando que eu quero ser romântico, ele vai estragar tudo. Para, Jorge. Tá bom? Deixa eu combinar aqui. Tá bom? Tá bom, outro dia é mais. Tu gosta de algodão? O quê? É porque tem um pé de algodão aqui. Tem um pé de algodão, tem um... Eu vou fazer uma surpresinha pra ti, tá bom? Tá bom. Então tá, beijos, eu vou te chamar, então. Beijo. Falar de jeito, tchau. E aí? Ela não vai poder vir, então, né? Ah, suave, vamos ver o lugar ali, rapidão. Ou não? Você vai fazer a sua conta mesmo? Não, viado, tá de boa. Só descer aqui e vai, né? Nós conhecemos o lugar de boa. Eu conheço, acho bonito ali. Ah, então. Tá tudo isso que estão querendo ver, né? Claro, rapaziada. Deixa aí já no vídeo, mano. Deixa aí já no vídeo, se você quiser, mano. Que eu trago a Sara aqui. O Jorge já quer, né, Jorge? Mano, eu digo que eu tenho que ser mais romântico do que eu sou, Jorge. Quem conhece sabe. Mas quem não conhece não faz ideia. Vocês acham que isso aqui é um mato, mas não. Mas desce aqui embaixo. Nossa, vi todos os prédios muito bonitos. Se vocês deixar muito like nesse vídeo e deixar bastante comentário positivo pra esses dois namorar, sério. A gente já tá, Jorge. Muito sério. A gente se ama. A gente se gosta. Eu? Eu? Mano, eu amo essa menina. Ela é perfeita, mano. Nossa. Tô apaixonado nela. Você não tem noção. Ô, então eu falei do pé de algodão. É verdade? Olha aqui, ó. É, né? É um algodão, mano. Dá os olhos pra lá. Olha lá, rapaziada. Aquilo ali tudo é algodão. É um pé de algodão de verdade, mano. Muito da hora. E ali é um outro pé de algodão, ó. Que tá vindo agora. Então vamos, mano. Tô com fome. Vamos.